Garçom Arrasta essa cadeira e senta aqui comigo Mas toca aquela moda Que me faz lembrar Toca aquela moda que eu vou beber Toca aquela moda que eu vou sofrer Toca aquela moda que eu tô sofrendo Vou beber dormindo e acordar bebendo Toca aquela moda que eu vou beber Toca aquela moda que eu vou sofrer Toca aquela moda que eu tô sofrendo Vou viver o domingo e acordar bem o tempo Batei no palco, sim Garçom, cê paga essas garrafas e mostra a gente lá Hoje eu vou viver até fechar o bar Hoje eu pego todas e a culpa é delas Garçom, cê sabe que agora o que eu mais preciso Arrasta essa cadeira e senta aqui comigo Mas toca aquela moda que me faz lembrar Toca aquela moda que eu vou beber Toca aquela moda que eu vou sofrer Toca aquela moda que eu tô sofrendo Vou viver dormindo e acordar bebendo Toca aquela moda que eu vou beber Toca aquela moda que eu vou sofrer Toca aquela moda que eu vou sofrer Acorda bebendo